Plano de negócios Como fazer um plano de negócio para a sua empresa? Nós já conversamos sobre o que é, qual a importância e como fazer e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho dos pilares fornecedores, mercado, produto Meu nome é Jéssica da Atlantis Contabilidade e se você vai começar um negócio ou está reformulando o teu negócio o momento é agora para aprender a elaborar e aplicar um plano de negócio na sua empresa Fica com a gente Pessoal, a gente falou um pouquinho sobre a importância qual a importância, o que é, como fazer, como aplicar e agora a gente precisa entender um pouquinho quais são os pilares e no meu ponto de vista porque assim, um plano de negócios ele é imenso eu mesma fui dar uma olhadinha para conversar com vocês dei uma olhadinha no plano de negócios do Sebrae que eu entendo que no Brasil é uma das empresas mais qualificadas que tem para poder te orientar quando você começa uma empresa ou quando você quer aplicar alguma coisa diferente aí no seu negócio só que assim, quando a gente fala de uma entidade tão grande quanto o Sebrae ele tem que estar sempre muito bem embasado em informações, teorias, legislações então a gente tem ali um formulário, um passo a passo muito extenso onde ele traz para você em 180 páginas de A a Z só que ele fala de forma generalizada aqui a gente está puxando um pouquinho para o lado digital ou seja, nós trabalhamos com empresas de negócios digitais então a gente está trazendo aqui com total viés para essa linha então para mim nesse vídeo o que é importante você saber que para o teu negócio o mais importante são fornecedores, clientes e tráfego gestão de tráfego então tudo isso tem que estar no seu planejamento você tem que entender quem são seus clientes, quais são seus produtos para você encontrar bons fornecedores e aí sim você ter uma boa prática de gestão de tráfego entender todo esse mundo para você poder de forma saudável e assertiva encontrar o teu cliente na internet bom, eu te dei bastante informação referente aos pilares agora eu preciso que você faça uma tarefa é um dever aí de casa para os nossos próximos vídeos para a gente poder estar fazendo isso junto e realmente alcançar um resultado porque a gente vê muitos vídeos que falam de plano de negócios como fazer, o que é, qual que é a importância mas às vezes a gente assiste e depois fica assim e aí? anota aí mercado qual é o seu mercado? quem atua no seu mercado? quem são os grandes players que estão ali? ah Jéssica, mas eu sou pequeno, eu vendo pouco não tem problema, quem vende o que você vende? ou atua no mercado que você quer atuar? olha ele, ele se exibe hoje, gente vai lá no Instagram, o que ele faz lá? o que ele conta da vida dele? como que ele vende o produto? quais são os segredos que ele coloca ali para as pessoas que estão seguindo ele? isso é inspiração é para você entender como que ele funciona e como ele chegou onde ele chegou tá joia? clientes qual cliente você vai atender? não dá para falar todos, gente não adianta ah, um exemplo ah, eu vou vender calculadora cara, não dá para vender calculadora para quem sei lá é cozinheiro se ele precisar de uma calculadora é muita coisa então é por isso que é importante você entender quem são os seus clientes para você poder oferecer seu produto para a pessoa certa tá joia? conseguiu entender ali qual é seu produto tá? tem inspiração sabe quais são os seus clientes para a gente poder encontrar onde eles estão aí sim você vai atrás de fornecedores porque, gente, vamos lá não tem nada mais frustrante do que você comprar alguma coisa na internet e não chegar acabou você acaba antes de começar então você tem que ter isso muito bem definido o seu acho assim que uma das principais coisas é você ter bons fornecedores porque às vezes você constrói uma audiência você sabe para quem vender você sabe o que vender mas não tem onde comprar então nada, nada morre na praia então é por isso que você faça essas três tarefas entenda isso aí anota tudo isso para que a gente possa ter um pouco mais de resultado o nosso próximo vídeo ainda não vai ser na prática mas vai ser coisas tão importantes quanto nesse vídeo aqui espero você para que a gente possa ter uma tutela